Então vamos dar início, né, a nossa celebração eucarística com os comentários iniciais. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Missa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É com muita alegria que nos reunimos hoje para celebrarmos a festa da Nossa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Celebremos com alegria a solenidade da Imaculada Conceição. Maria, que acolheu confiante os planos divinos, ao seu respeito, por meio do seu incondicional sim, nos anime nesta liturgia a também confiar na ação de Deus em nós. Todos de pé para com muita alegria iniciarmos a celebração. Imaculada Maria do Deus Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que é assim para a vida Um coração que é assim para o irmão Um coração que é assim para Deus Reino de Deus renovando esse chão Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Um coração que é assim para a vida Um coração que é assim para o irmão Um coração que é assim para Deus Reino de Deus renovando esse chão Imaculada Maria do povo Coração pobre acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe dos aflitos que estão junto à cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Meus irmãos e minhas irmãs Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai, a comunhão no Espírito Santo Estejam sempre, nesta noite e sempre No coração de cada um de vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de seu filho Jesus Cristo Que por ele veio ao mundo Que por ela, a mãe de nosso Deus e Salvador Veio o Salvador da humanidade Por isso, a cheia de graça Está presente no meio de nós Vamos reconhecer que somos pecadores Implorar o perdão E a misericórdia de Deus Cantando Ó Senhor Tende piedade De nós Ó Senhor Vem de piedade De nós Cristo Vem de piedade De nós Cristo Vem de piedade Vem de piedade Vem de piedade Ó Senhor Vem de piedade Tem de piedade de nós Ó Senhor, tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Deus e Pai, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Glória, glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória Glória, glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória Glória, ao Pai Criador do mundo Ao Filho Redentor dos homens E ao Espírito de amor, glória Glória, glória Glória Ó Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória Oremos Ó Deus Ó Deus, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria Preparasteis Preparastes para o vosso Filho Uma digna habitação E a preservastes de toda a mancha do pecado Em previsão da morte salvadora de Cristo Concedei-nos chegar até vós Purificados também de toda a culpa Por sua materna intercessão Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus e convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Então quem tem um lugarzinho Vamos ficar sentados E vamos ouvir a palavra de Deus Leitura do livro do Gênesis O Senhor Deus chamou Adão, dizendo Onde estás? E ele respondeu Ouvi tua voz no jardim E fiquei com medo Porque estava nu E me escondi Disse-lhe o Senhor Deus E quem te disse Que estavas nu Então comeste da árvore De cujo fruto te proibi comer Adão disse A mulher que tu me deste por companheira Foi ela que me deu Do fruto da árvore E eu comi Disse o Senhor Deus à mulher Por que fizeste isso? E a mulher respondeu A serpente enganou-me E eu comi Então o Senhor Deus disse A serpente Por que fizeste isso? Serás maldita Entre todos os animais domésticos E todos os animais selvagens Rastejarás sobre o ventre E comerás pó Todos os dias Da tua vida Porém inimizade Entre ti e a mulher Entre a tua descendência E a dela Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás O calcanhar E Adão chamou A sua mulher Eva Porque ela é a mãe De todos os viventes Palavra do Senhor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios Sua mão e o seu braço Sua mão e o seu braço Forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios O Senhor fez conhecer A salvação E as nações Sua justiça Recordou o seu amor Sempre fiel Pela casa de Israel Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios Os confins do universo Contemplarão A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus A terra inteira Alegrai-vos e exultai Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque ele fez prodígios Leitura da carta de São Paulo Aos Efésios Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito Em virtude de nossa união com Cristo No céu Em Cristo Ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Para que sejamos santos e irrepreensíveis Sob o olhar Sob o seu olhar no amor Ele nos predestinou Para sermos seus filhos adotivos Por intermédio de Jesus Cristo Conforme a decisão da sua vontade Para o louvor da sua glória E da graça com que ele nos acumulou no seu bem amado Nele também nós recebemos a nossa parte Segundo o projeto daquele Que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade Nós fomos predestinados A sermos para o louvor de sua glória Os que de antemão Colocaram a sua esperança em Cristo Palavra do Senhor Todos de pé Aclamemos o Santo Evangelho Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia A paz Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia O Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus E Senhor O meu Senhor Chegou com toda glória E vive Eu sei Ele está Vem junto a nós Seu corpo santo Seu corpo santo A nos sofrá E vive Eu sei Ele está Ele vive Para sempre Ele reina Ele é Deus Ele é Deus E Senhor Ele vive Para sempre Ele reina Ele é Deus E Senhor O Senhor Esteja Convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem A uma virgem Prometida Em casamento A um homem Chamado José Ele era descendente De Davi E o nome da virgem Era Maria O anjo entrou Onde ela estava E disse Alegra-te Cheia de graça O Senhor Está contigo O anjo Então disse Ou melhor Maria ficou Perturbada Com estas palavras E começou a pensar Qual seria O significado Da saudação O anjo Então lhe disse Não tenhas medo Maria Porque encontrastes Graça Diante de Deus Eis que conceberás E darás A luz Um filho A quem porás O nome De Jesus Ele será grande Será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor E o Senhor Lhe dará O trono De seu pai Davi Ele reinará Para sempre Sobre os descendentes De Jacó E o seu reino Não terá fim Maria perguntou Ao anjo Como acontecerá Isso Se eu não conheço Homem algum O anjo Respondeu O Espírito Virá sobre ti E o poder Do Altíssimo Te cobrirá Com sua sombra Por isso O menino O menino Que vai nascer Será chamado Santo Filho de Deus Também Isabel Tua parenta Concebeu Um filho Na velhice Este Já é O sexto mês Daquela Que era Considerada Estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria Então disse Eis aqui A serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua Palavra E o anjo Retirou-se Palavra Da salvação Glória A voz Senhor Pelas santas Palavras do Evangelho Deus perdoe Nossos pecados Amém Podem setar Um instante Muito bem Nossa Atitude Ou nosso Comportamento Quando Alguém Nos saúda Quando Alguém Não é Nos cumprimenta Transmite Para nós Uma Alegria Imensa E também Podemos dizer Transmite Para nós Força Coragem E ânimo Agora imaginem Uma jovem Prometida A casamento A um homem Chamado José Que naquele tempo Não era permitido Homem Algum Entrar Na casa De uma moça Nem tão pouco De uma mulher Casada E de repente Nossa senhora Se vê Ouvindo E vendo Algo Que lhe causa Medo Estranheza Mas ela já esperava Não a visita Do anjo Ela esperava sim A vinda Do salvador Mas nunca Passou pela mente Dela De ela ter sido Escolhida Para ser a mãe Do salvador Por isso Que quando o anjo Seis meses Após Isabel Já está grávida Eis que o anjo Também Quer transmitir Esta alegria E ele visita Chega A essa cidadezinha Nazaré Entra Naquele ambiente Onde estava Maria E a saúda Alegra-te Cheia de graça Na hora Ela teve Um susto E até mesmo Um medo Por isso que vai dizer De novo O anjo diz Não tenhas medo Maria Não tenhas medo Eis que eu sou O anjo Gabriel Trago-te Uma notícia O filho O filho de Deus Virá ao mundo Ele vai nascer De você Você Vai carregar No seu ventre O filho de Deus E ela diz Como acontecerá Isso Se eu não conheço Homem algum O pensamento humano Mas depois O anjo revela Não O filho Ou o menino Que nascerá De ti Não é obra humana Mas sim de Deus E depois Daquele diálogo Daquele diálogo Ela diz Eis-me aqui Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra A gente pode até imaginar A alegria A surpresa O medo Como as pessoas Irão reagir O que as pessoas Irão falar Quando José voltar O que José irá pensar Irá pensar que eu o traí Irá pensar que enquanto Ele estava viajando Vendendo os bancos Não é? As mesas As cadeiras Eu coloquei outra pessoa em casa Mas Deus também Agiu em José Não tenha medo José De receber Maria E tem aquele diálogo Que a gente conversa Agora Na linguagem de hoje Por que é que a gente Celebra Esta festa Da Imaculada Conceição O que quer dizer Essas duas Palavrinhas Desde o século De Maria De Maria Imaculada Sem mancha Sem mancha Sem mácula Sem erro Sem pecado Conceição Concebida Vem gente Vem gente de vários lugares Assim como Veio gente Também hoje De vários lugares Para prestar Sua homenagem A Mãe de Deus E nossa Mãe Depois de nove noites Aqui estamos Senhor Para agradecer Graças que muitos Alcançaram Ao longo do ano Graças que muitos Querem alcançar Daqui para frente Tudo isso Irá acontecer Se cada um Se colocar Diante de Deus E fazer Aquilo que Nossa Senhora Pede Ou pediu Nas voltas De Caná Fazei tudo O que ele Vos disser Então que hoje Nesta festa Da Imaculada Conceição Abra sua mente E o seu coração Deposite Toda a sua Confiança em Deus Pela intercessão De Nossa Senhora E peça também Peça pelos nossos Irmãos Que vivem Em conflitos Nos outros Países Peça também Pelos nossos Irmãos de Maceió Peça também Pela tua família Peça para você Também Peça A mãe Que o filho Atende Tudo por Jesus Nada Sem Maria Que nesta festa De hoje Da Imaculada Conceição De Maria Esta Este Estas palavras Do anjo Primeiro a dizer Alegra que cheia De graça Cheia Seja também Para nós Para nos confortar Para nos encorajar Para nos fortalecer Para nos dar ânimo Para continuar Nas dificuldades Vencendo as dificuldades Enfrentando os desafios De cada dia Que Nossa Senhora Mãe de Deus E Nossa Mãe Também Perante a sessão De São José Nos conceda a graça De celebrar Este cheio de graça Aqui na terra Como no céu Em pé Proclamamos a nossa fé Creio em Deus Subiu aos céus Está sentado a direita De Deus De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Cheia de graça Mãe de Deus E Nossa Mãe Nós vos pedimos Ouve nossas preces Nossos pedidos Nossas súprigas E leva Apresenta Ao teu filho Jesus Cristo Que iremos fazer agora A cada prece A Assembleia responde Pela intercessão De Maria Ouvi-nos Senhor Ouvi-nos Senhor Firmai Senhor A igreja Na sua vocação De fiel esposa De Cristo Santa e Imaculada Nós os pedimos Pela intercessão De Maria Ouvi-nos Senhor Fortalecei Nos ministros Ordenados A disposição De serem servidores Generosos E humildes Nós os pedimos Pela intercessão De Maria Ouvi-nos Senhor Protegei Com vossa benção As mulheres grávidas E todos os que se põem A serviço da vida Nós os pedimos Pela intercessão De Maria Ouvi-nos Senhor Iluminai Os jovens E os casais Chamados a crescer Na santidade Por meio de uma vida Íntegra Nós os pedimos Pela intercessão De Maria Ouvi-nos Senhor Pela nossa paróquia Porque inspirados No exemplo De Maria Imaculada Sirva com amor A todos E seja sinal Da presença amorosa De Deus Nós os pedimos Pela intercessão De Maria Ouvi-nos Senhor Sua prece Sua súplica Seu pedido Pela intercessão Da gloriosa Mãe de Deus E nossa mãe Você que é mãe O que você gostaria Primeiramente As mães O que você mãe Gostaria De pedir A mãe de Deus E nossa mãe Faz teu pedido Tua prece Tua súplica Você que é pai A exemplo De São José O que você gostaria De pedir a Deus Pela intercessão Do glorioso São José Você que é filho A exemplo Do pai São José Da mãe Nossa Senhora Que você gostaria Também De agradecer E pedir A Sagrada Família De Nazaré Ó Senhor Escutai a nossa prece Ó Senhor Escutai a nossa prece Se tiver baixo assílio Não vai escutar não Vai não vai no raio mesmo Ó Senhor Escutai a nossa prece Ó Senhor Escutai a nossa prece Escutai a nossa prece Escutai a nossa prece Também ajuda Também ajuda Coloca Se não Dá sua contribuição Cantemos Ó Senhor Pão e Vinho Amém Amém Nesse altar, como sinal, que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui, é o milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida Ó Senhor, é teu esse milagre de amor Pão e vinho te apresentamos nesse altar Como um sinal, que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui Pão e vinho te apresentamos nesse altar Como um sinal, que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui, é o milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida Ó Senhor, é teu esse milagre de amor É o milagre que se dá O pão e vinho em corpo e sangue vão se transformar Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida Ó Senhor, é teu esse milagre de amor Pão e vinho te apresentamos Nesse altar Como um sinal, que tu recolhes nossa oferta Tudo que somos, deixamos aqui Tudo que somos, deixamos aqui É o milagre de amor É o milagre de amor, vem transformar também minha vida Ó Senhor, é teu esse milagre de amor E orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Senhor, dignai-vos aceitar o sacrifício de salvação Que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição E bem-aventurada Virgem Maria Assim como proclamamos que ela, por vossa graça Foi preservada de toda a mancha do pecado Sejam também nós, por sua intercessão Libertos de toda a culpa Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Afim de preparar para o vosso Filho Mãe que fosse digna dele Preservastes a bem-aventurada Virgem Maria De toda a mancha da culpa original E enriquecestes com a plenitude da vossa graça Nela nos destes as primícias da igreja Esposa de Cristo Sem ruga e sem mancha Resplandecente de beleza De fato Dela Virgem puríssima Devia ser o Filho Cordeiro inocente Que tira os nossos pecados Deveria nascer o Filho Cordeiro inocente Que tira os nossos pecados Vós o colocastes acima de todas as criaturas Em favor do vosso povo Como advogado da graça E modelo da santidade Por isso Unidos aos coros dos anjos Nós os louvamos e cantamos Alegres a uma só voz Santo, Santo, Santo Dizem todos os anjos Santo, Santo, Santo É o Senhor Jesus Santo, Santo, Santo É quem nos redime Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua glória está Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua glória está Céus e terras passarão Mas suas palavras não passarão Céus e terras passarão Mas suas palavras não passarão Não, não, não passarão Não, 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 não Não, não passarão Rosana Jesus Cristo Filho de Maria Bendito o que vem Em nome do Senhor Santo, Santo, Santo É quem nos redime Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua glória está Porque meu Deus é santo E a terra cheia Sua glória está Céus e terras passarão Mas suas palavras não passarão Céus e terras passarão Mas suas palavras não passarão Não, não, não passarão Não, 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 não Não, não passarão Quem tem a liturgia Ou guardou o jornalzinho Vamos rezar a oração eucarística 3 Na verdade Vós sois santo Ó Deus do Universo E tudo o que criastes Proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Das vida e santidade A tuas as coisas E não cessai de reunir O vosso povo Para que vos ofereça Em toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Por isso, ó Pai Nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem O corpo e o sangue De vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou celebrar Este mistério Enviai o vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação de graças Partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Pronunciou a bênção De ação de graças E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora Ó Pai O memorial da paixão Redentora Do vosso filho Da sua gloriosa Ressurreição E ascensão Ao céu E enquanto esperamos A sua nova vinda Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício Vivo E santo Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oblação Da vossa igreja E reconhecei Nela O sacrifício Que nos reconciliou Convosco Concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso filho Repletos Do Espírito Santo Nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito O Espírito Nos una No só corpo Que o mesmo Espírito Faça de nós Uma eterna oferenda Para alcançarmos A herança Com os vossos exeleitos A Santíssima Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos Santos Apóstolos E gloriosos Mártires E todos os santos Que não cessam De interceder Por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita oferenda Nós vos suplicamos Senhor Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade A vossa igreja Que caminha neste mundo Com o vosso servo Papa Francisco O nosso bispo José Luiz Com os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros E diáconos Os outros ministros E o povo Por vós Redimidos Atendei propício As preces Desta família Que reunistes Hoje Em vossa presença Reduzi a vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Acolhei Com bondade No vosso reino Nossos irmãos E irmãs Que partiram Desta vida Lembremos Nossos familiares Parentes E amigos Que já estão Na glória do Pai Aqueles que ao longo Deste ano Nos deixaram Aqui na terra E foram ao encontro Definitivo De Deus Descanso eterno Dá-lhe Senhor A luz perpétua Resplendou Que as almas Dos fiéis defuntos Pela misericórdia de Deus Descansem em paz Amém E de todos Que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciarmos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele Dás ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém É Amém 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 Minha irmã, erga seus braços para os céus, como forma de agradecer e de pedir, mas também de dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado, está fraco, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês e com as famílias de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Paz de Cristo para todos vocês. Saúde, paz e felicidade para todos. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Ei, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo que vamos receber seja sustento e remédio. Guarde nossas almas até a vida eterna. Então, quem tem um lugarzinho, pode sentar. Quatro ministras vai até aí, até vocês, para levar a Sagrada Comunhão. Senhor, quando te vejo, sacramento da comunhão. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores, sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, roxo divino do homem. Jesus, roxo divino do homem. Deus, chego muitas vezes em Tua casa, meu Senhor. Triste e abatido, precisando de amor. Mas tempos da comunhão. Tua casa é meu coração. Então, sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço. Isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de Ti. Quando voltei à missa, eu fugia de vida em Ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o Filho de Maria. Jesus, roxo divino do homem. Jesus, roxo humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o Filho de Maria. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo. Me arrendi, resfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo Jesus, o Filho de Maria Jesus, roxo divino do homem Jesus, roxo humano de Deus E vão te receber no meu coração, te tocar desde minhas mãos Com carinho eu te acolher e contigo ser um sol Ter contigo uma perfeita comunhão Torpe, sangue, fio e pão, milagre de amor Fonte de vida Oh meu Jesus, eu te recebo em comunhão Pois mesmo sem que eu mereça Vem fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Que bom te receber no meu coração De tocar desde minhas mãos Com carinho te acolher e contigo ser um sol Ter contigo uma perfeita comunhão Corpo, sangue, vinho e pão Milagre de amor Fonte de vida Oh meu Jesus, eu te acolher e contigo ser um sol Eu te recebo em comunhão Pois mesmo sem que eu mereça Vem fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Oh meu Jesus, eu te acolher e contigo ser um sol Eu te recebo em comunhão Pois mesmo sem que eu mereça Vem fazer morada no meu coração Eu te adoro, meu Jesus Doce mistério no meu coração Como um Deus tão grande e soberano Se faz pequeno um pedaço de pão Só por amor Só por amor Oremos Vamos ficar de pé Senhor nosso Deus O sacramento que recebemos Cura em nós as feridas daquela culpa Da qual preservaste de modo singular A concepção imaculada Da bem-aventurada Da bem-aventurada Virgem Maria Por Cristo Nosso Senhor Podem sentar um instante Tenho os agradecimentos Primeiro Não é agradecer a Deus Não é? Agradecer a Deus Na festa de Santana Um rapaz veio aqui Ele é de lado São Rafael E disse Vixe padre O senhor celebrando a missa Quase como se fosse uma mesa de bar Eu vou lhe dar um altar Simples Mas ele deu Agora sim A gente pode Não é? É apresentar Ainda faltam só uns detalhes Que a gente vai arrumar Para colocar ali Mas muito obrigado A esse jovem Não é? Que doou Para a paróquia Muito obrigado também Aos nossos comerciantes Que doaram As cartelas de bingo Domingo De domingo agora a oito Tem o bingo gente Preste atenção Tá certo? É São os quatro prêmios simples Viu? Então o padre César saiu Não é? Com a sacolinha Pedindo nas farmácias Nos supermercados Nas padarias Não é? Na pizzaria E a gente conseguiu Não é? O dinheiro Para imprimir Duas mil cartelas O nosso propósito É vender tudo Mas se a gente vender Mil e quinhentas cartelas Já está demais Então eu conto Com a tua ajuda Primeiro prêmio É uma bicicleta Doada por Robinho Não é? Ele doou uma bicicleta E vamos botar mais cem reais Na bicicleta Tá bom? Quem ganhar a bicicleta Aí ganha mais cem Quem ganhar o bode Ganha o bode Leva um saco de milho E um feixe de capim Viu? Quem ganhar o garrote Leva dois sacos de farelo E um saco de palma Tá certo? A palma tem aqui mesmo Na área Aqui na casa paroquial Que o padre encontrou Faz tempo Encontrou essas palmas Que caem nos caminhos Nos caminhão Ele trouxe Eu trouxe Plantei aí Já dá uns quatro sacos De palma Mas eu só vou dar um Viu? Que o resto Eu vou levar para plantar Lá no sítio de minha mãe Então quem ganhar o garrote Leva dois sacos de farelo E um saco de palma Quem ganhar o tanquinho Vai ganhar um kit Para lavar roupa Sabão em pó Não é Como é o alvejante Não Como é chama? Amaciante Água sanitária Vai ganhar um kit Viu? E uma barra de sabão Tá certo? Compre sua cartela Lá na quermesse Que tem a quermesse também Viu? Compre para você ajudar a paróquia Como assim? É ajudar a paróquia Só que nós vamos É Empregar o dinheiro do bingo No salão Quem sabe De hoje a um ano A gente tá vendo as paredes Já lá em cima Os tijolos já ganhamos Viu? Nós já ganhamos Né? Rubinho Nunes Mais uma vez Ele que doou os tijolos Do salão pra baixo Vai doar Do salão pra cima também Ele vai doar Dez mil tijolos O próximo ano Quantos tijolos O senhor precisar Padre César Eu vou doar Pronto Então os tijolos Nós já temos O dinheiro do bingo É a mão de obra É a ferragem Porque gente O cimento E outras coisas Eu sei que vocês vão ajudar Porque a gente quer Não é que as pastorais Os grupos Os movimentos Não é Possam se reunir Numa sala Não é que as pastorais Vão ter sua sala Não Vai ter um lugar Pra se encontrar Tá certo? Então Compre a cartela do bingo Se quiser pegar Pra vender Custe apenas dez reais É só pra ajudar O salão Tá certo? Ó Amanhã São os casamentos Comunitários Dezesseis casais Vão casar amanhã Vão receber O sacramento do matrimônio Já receberam O sacramento da confissão Amanhã Vão receber O sacramento O sacramento do matrimônio E a eucaristia Pedimos Cadê os casais Do ECC Corram pra cá Ninguém Deve tirar Flores Do Andor Nem do São José Nada Sabe por quê? Eles querem Não é? Dar esse presente Pra os casais Amanhã Enfeitar a igreja Então Eles vão ficar aqui Como guardiões Do Andor Tá certo? Guardiões Do Andor Pra ninguém Tirar flores Porque os casais Merecem Vão casar 0,800 Mas pelo menos a igreja A gente vai arrumar Pra eles Tá certo? Tudo com a tua presença Se tiver muita gente Igual tem aqui A gente bota pro lado da foto Agora A gente vai agradecer Não a todas as pessoas Não sei se dá Isso Então Antes que tenha aqui Ó Vou fazer o convite De Irani Tá certo? Que vocês estão Meio cansados Todos vocês Que ajudaram Na quermesse Muito obrigado Muito obrigado mesmo Quarta-feira Quatro da manhã Serra do Jucá Lá pro Jucá Viu? É a festa De Santa De Santa Luzia Quatro horas da manhã Tem a caminhada Lá pro sítio Jucá Irani também tem cartela Vamos Fernanda Agradece A paróquia Nossa Senhora da Conceição Fazenda Nova Vem por meio deste Agradecer a todos Que fizeram acontecer O novinário da sua padroeira No ano de 2023 As pastorais Os movimentos Os grupos E equipes de serviço As equipes de liturgia Cântico Catequese As crianças da catequese Os devotos Que estiveram presentes Ao longo desses Dez dias de festa Aos noiteiros Famílias que acolheram A bandeira Aos doadores Das flores Para os dias da festa Aos doadores Das flores do Andor A banda de música E seu doador da banda Robson Pacheco A Beto Que disponibilizou o som A André e Calzinho Pela divulgação Do novinário A equipe de Kermesse A Raquel, Poliana, Francisco Antônio e Felipe Pela ornamentação Do Andor Ao senhor Lala Branco Paulo da Rocam E ao vereador Manuel Bento A prefeitura do brejo Da Madre de Deus Na pessoa Do prefeito Roberto Asfora E a toda a comunidade Em geral E visitantes Que vieram nos prestigiar Ao longo dos dias De festa Nosso muito obrigada Isso Por fim E a banda nada Fica aí um tiquim Tá certo Depois da bênção Que tem A apresentação Da orquestra Tá certo Pra animar também Pra gente frevar Viu Vamos ficar todos de pé Onde a nossa senhora A nossa prece atendida Que lá no céu Oh Maria Oh Maria Oh Maria Oh Maria Pai-nos a paz Senhora da concessão Senhora da concessão Oh Maria Oh Maria Oh Maria Pai-nos a paz Pai-nos a paz Viva a nossa senhora Viva a nossa senhora Jesus Cristo Jesus Cristo Seja bendito Seja bendito Seja bendito o nome do Senhor Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todos Muito obrigado Tchau 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 Tchau